E é engraçado que diluição é um assunto que ainda é muito vago para algumas pessoas, às vezes a gente já está ministrando cursos de técnicas super avançadas e os alunos ainda estão com dúvidas em relação à diluição. Inclusive, é um assunto aí para a gente fazer um próximo vídeo para esclarecer de uma vez por todas isso para vocês. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Você fez lá sua diluição com o volume de soro X, que você está acostumado a fazer, em outro vídeo eu vou abordar esse assunto. Fez lá a diluição, depois que você diluiu, aquele frasco que ele veio da fábrica estéreo, ele não está mais estéreo. Tranquilo? Por isso que depois da diluição é interessante sim que fique numa geladeira isolada de forma que não tenha tantos riscos de contaminação. Logo depois, a bula, na bula da toxina botulínica, está lá estipulada que nós devemos utilizá-la até 72 horas após a reconstituição. E aí eu tenho certeza que você está falando, ah, mas eu já usei depois de um mês de diluído e funcionou super bem. Gente, funciona super bem mesmo. O que o fabricante recomenda ali, aquelas 72 horas, ele não está se referindo à efetividade da toxina, não é isso. Mas ele está se referindo ao risco de contaminação. Quanto maior o tempo você dilui e faz a aplicação, quanto mais tempo você demora ali com aquela toxina na geladeira, maior a chance de a gente ter alguma contaminação daquele frasco. É por isso que o fabricante preconiza as 72 horas.